E aí, minhas preciosas! Sejam bem-vindas de volta a mais um treino da Thali. E hoje eu vou fazer um treinão de pernas e glúteos, usando apenas o peso do corpo. Não precisa de equipamento, esse treino tem duração de 12 minutos, sendo 45 segundos de execução e 15 segundos de descanso. Então agora, bora treinar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.